Parou, parou, parou! O que você está fazendo? Acabou a gasolina do submarino e eu estou colocando gasolina de volta no tanque aqui. Mas desse jeito? Ah, tem aquele da mangueirinha, né? Que chupa. Vamos ensinar um jeito decente de fazer isso? Tubo de PVC de 5cm e eu vou colocar um parafuso a 2cm da bora. Depois vem uma bola de gude e um cap furado em cima. Do outro lado vai um adaptador de luva para rosca. E agora uma ponta de engate rápido. Na mangueira vai a outra ponta do engate rápido. E aí é só encaixar tudo. Isso aqui agora é uma válvula. Quando eu empurro para baixo a bolinha sobe e deixa o líquido entrar. Quando eu puxo ela trava e não deixa o líquido sair. Agora você não precisa mais puxar com a boca. Isso aqui serve para carro, caminhão, submarino, qualquer coisa. É só chacoalhar aqui, ó. Que a água começa a vir. Agora você não vai mais engolir gasolina, hein?